Ô Batman! Fala Robin! Santa ligação Batman! Tem certeza que precisa disso tudo? A gente tá sendo grampeado, né? Peço as devidas escusas, mas precisamos disfarçar nossa identidade, né? E conversar em código a fim de evitar maiores transtornos. Mas por que eu disfarce? Hoje em dia tem câmera pra tudo calado, Robin. Mas vamos direto ao assunto. Então, o senhor acha que o Supremo Tribunal de Gotham vai soltar o maior arco inimigo da nação ou não? O Coringa? Não, o Pinguço. Quer dizer, o Pinguim. Saúde aí pro senhor. Santo resfriado, Batman! Eu não espirrei! Verdevaldo, o senhor está grampeando nossa conversa outra vez, é? Não tem nenhum verdevaldo. Aqui é o charada. Estou disfarçado pra preservar o sigilo da minha fonte. Não adianta, Verdevaldo. Eu sei que é você. Mas, felizmente, eu estou criptografado e aprovo de hackeamento. De modo que o senhor e seu cônjuge nunca vão descobrir minha identidade secreta, né? Porque eu estou muito bem disfarçado. Não adianta, Moro. A imprensa vai adorar saber desse teu fetiche de se fantasiar de Batman pra conversar com seu coleguinha procurador fantasiado de Robin. Santa baitolice, Batman! Vai pegar mal pra gente! E agora? E agora eu vou ligar pro Superman pra saber o que fazer. Alô, Superman. Aconteceu de novo. É, fomos hackeados outra vez. Descobriram aqui a nossa criptografia. Vamos ter que mudar o disfarce. Ah, não, poxa. Eu gosto tanto desse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.